Eu tinha uma vontade muito grande de estudar no mestrado algum arquiteto que tivesse uma obra teórica e projetual no que a gente chama de uma era pré-digital, ou seja, ali nos anos 60 até os anos 90. Então, quando existe o início das novas tecnologias entrando no campo arquitetônico, eu queria entender exatamente o que os arquitetos estavam falando, escrevendo e projetando com essas mudanças que estavam acontecendo no mundo. Então, eu fui entender outros arquitetos que também estavam discutindo as mesmas coisas. E não por acaso, eu fui falar com o Guile, com o Wisnik. E aí, ele me deu este texto para ler, que chama Arquitetura Diagrama. Foi o primeiro texto que eu li do Toyo Ito. Ele é escrito em 96. É um texto que ficou muito reconhecido no campo arquitetônico pelo fato de, uma primeira vez, se utilizar esse termo, Arquitetura Diagrama, para falar de um espaço... O espaço abstrato e aí ele faz, nesse texto, ele vai falar da arquitetura da Kazuyo Sejima. A Kazuyo foi estagiária do Toyo Ito, um tempo. E aí, ela sai do escritório e monta o seu próprio escritório. E aí, ele vai escrever sobre a arquitetura que ela produz. E aí, ele entende que, de fato, a Kazuyo consegue criar espaços que conectem o que ele chama do corpo real e do corpo virtual. Somado a isso, eu entrei em contato com esse outro livro, do Digital ao Analógico, que é do Daniel Dolens, onde ele explora diversos arquitetos, o Frank Gehry, o próprio Weisman e o Toyo Ito. E aí, esse livro é justamente sobre essa fase que eu queria estudar, que eu queria entender o que os arquitetos estavam escrevendo, o que eles estavam produzindo. E o Dolens fala que o Toyo Ito é um dos primeiros, na visão do Dolens, é um dos primeiros arquitetos a falar sobre o que ele chama de correntes eletrônicas no campo arquitetônico. Então, a minha porta de entrada para o Toyo Ito foi por aí. Não foi nenhum desejo, nunca fui super apaixonada. E, aos poucos, eu fui pesquisando e fui olhar as obras dele. Até então, o que eu conhecia mais era a Medioteca de Sendai, que, de fato, é a obra que ele é reconhecido mundialmente. Tem uma importância muito grande na carreira dele, tanto da trajetória profissional pessoal dele, como esse reconhecimento para o mundo. E, aos poucos, fui pesquisando, fui olhando os projetos. E aí, você se depara com uns projetos meio duvidosos. Mas é o que mais me chamou a atenção, de fato. E o Japão, aos poucos, foi me chamando a atenção justamente nessa tensão que existe entre uma estética minimalista, uma estética do mínimo e uma estética do exagero, estética da cultura pop. E eu ficava, assim, muito intrigada para entender como é que se dá isso, como é que são esses meandros da cultura japonesa. E é isso, você vai estudando e você vai vendo a densidade que existe por trás de todas as expressões. Então, se a gente pega o próprio teatro, o teatro no, é um teatro mais minimalista, do silêncio. Então, está conectado com um conceito que a gente chama conceito má. É um conceito do espaço entre, da pausa, um vazio que não é vazio. Para o japonês não existe vazio como o nosso, um vazio sem nada. É um vazio que é cheio de possibilidades, cheio de energia. E você tem um outro conceito que é o Bassara, que é o conceito do exagero, do entretenimento. Então, se a gente pegar o teatro Kabuki, que é todo pintado, os atores se pintam muito exagerados, é conectado com esse conceito. Então, isso me... Bassara. B-A-S-A-R-A. B-A-S-A-R-A. Então, isso foi me instigando muito a querer estudar cada vez mais a cultura japonesa. Foi um processo fluido, digamos assim, para entrar no tema. E aí, eu fiz o meu mestrado na Unicamp. Eu defendi esse ano, em março, em fevereiro, desculpa. Defendi em fevereiro na Unicamp. A minha orientadora foi a Ana Tagliari, que estuda, basicamente, está colocada ali na área de projeto e análise gráfica. Ela estudou as casas não construídas do Artigas e parte, então, para essa análise mais crítica, por meio da análise gráfica de algum arquiteto, enfim. Então, a pergunta que ficava para mim era, haveriam novas categorias conceituais influenciadas pelas novas tecnologias que resultariam em uma outra arquitetura? Isso foi uma questão que eu fiz no início do mestrado, então, eu queria entender, muito calcado no que a Saskia Sassen fala, o próprio Antoine Picot, são autores que estão no campo ampliado, no livro O Campo Ampliado da Arquitetura, que vão discutir esse momento de transição dessas novas tecnologias que entram no campo arquitetônico. Então, quais seriam essas novas categorias conceituais? Ou seja, o Picot fala assim, ele faz uma comparação com o advento do automóvel, onde você tem, então, uma nova realidade e você tem que criar novos objetos para dar conta daquela realidade. Então, com as questões eletrônicas, que é o termo que o Toyoito usa no começo, quais são esses novos objetos, tanto físicos como subjetivos, que dariam conta dessa nova realidade? Então, para ele, é a arquitetura fluida, é o termo da arquitetura, ele sempre fala que o que conduz, o fio condutor da carreira dele é a arquitetura fluida, que tem inúmeras variações, como a gente vai ver. E ele é um arquiteto que vai experimentar muito, então, você vê, vou mostrar algumas obras, você fala, gente, não é possível que é a mesma pessoa que fez isso. E, de fato, muito diferente do Tadalando, que tem ali quase uma marca, se a gente quiser, muito específica, a forma como ele trabalha a luz, trabalha o próprio concreto, a materialidade e a imaterialidade. O Toyoito, não, ele vai experimentar diversos tipos de materiais, diversas escalas, diversas materialidades, justamente porque, para ele, ele fala, a arquitetura é uma aventura para mim. Então, ele tem essa noção mais poética e experimental, digamos assim, da arquitetura, a visão dele. Então, para entender esse conceito, e aí eu queria justamente não só entender esse momento, mas também entender as relações que você consegue tecer entre a teoria e o projeto. Então, desde o início, a pesquisa, ela parte de uma leitura de textos, uma seleção de textos do Toyoito, porque, à medida que a pesquisa foi se desenvolvendo, eu fui vendo que ele tinha escrito muito. Então, ele tem mais de 80 ensaios e artigos publicados em revistas, em livros, enfim, são ensaios bem específicos, a forma como ele escreve, já vou comentar um pouco sobre isso. E aí, a minha intenção era entender, então, como essa subjetividade que ele estava desenvolvendo era, então, concretizada, ou como ele, através das estratégias projetuais, concretizava esse conceito da arquitetura fluida. Então, a pesquisa desses mais de 80 textos, eu selecionei 15, entre 71, 71 é o ano que ele abre o escritório dele, já vou comentar um pouco sobre isso, e até 2001. E dois projetos de midiatecas, então, a gente tem a Midiateca de Sendai, que é um concurso de 95, que ele ganha e é concluída a obra em 2000 e abre ao público em 2001. E, mais recentemente, a Midiateca de Gifu, que também foi um concurso em 2011 e é concluída em 2015. Gifu fica perto de Kyoto, só para vocês, ao norte de Kyoto. A ideia de pegar... O Kyoto tem 100 projetos construídos, além daqueles não construídos. Então, a ideia de pegar a Midiateca não foi apenas no sentido da importância que tem na trajetória dele, mas também pelo tipo de programa. Então, o programa da Midiateca surge nos anos 70, justamente esse momento que eu tinha interesse em estudar. Então, por que ele surge nos anos 70? Porque existem novos suportes de informação audiovisuais para além do livro. Então, a biblioteca vai se transformando em ou bibliotecas contemporâneas ou as próprias midiatecas que têm essa inserção de novos suportes e a inclusão de novos tipos de usuários, Então, a biblioteca deixa de ser aquele lugar apenas do pesquisador ou apenas de alguém muito intelectualizado que tem acesso à informação e esse acesso é... A intenção é que seja democratizado. Então, você inclui novos tipos de espaço dentro da biblioteca. E é um tipo de programa que surge na França nos anos 70, 80, mas, de fato, a gente consegue ver midiatecas mais construídas nos anos 90. E aí, o 188, inclusive, um dos textos que ele escreve, ele separa midiatecas francesas. Então, um exemplo para ele seria a do Foster, a Carré d'Arte, que você mistura a biblioteca com arte, com informação, ou seja, você tem galerias de exposição, centros comunitários, espaços para que você abrigue mais a comunidade para desenvolver projetos dentro desse espaço. E tem a que ele chama Alemã, que aí ele dá um exemplo do Curras, que é a ZKM, que não é construída, de 89, se eu não me engano, onde a ênfase está na conexão da arte com a tecnologia de fato. Então, a biblioteca fica um pouco de lado. No caso aqui da... Ia Sendai é a primeira midiateca do Japão. Então, tem uma importância também. E as midiatecas dele estão mais conectadas com essa francesa do Foster. Então, você tem a biblioteca como o coração do programa, mas você tem, então, espaços adjacentes que dão suporte e vira quase um centro comunitário, quase um lugar de encontro dessas comunidades. A pesquisa, então, ela se estruturou em cinco momentos. Então, no primeiro momento, eu fui atrás de compreender o que é esse conceito da arquitetura fluida num espectro maior. Então, entender historicamente como é que surge esse termo. No segundo momento, pontuar algumas questões da trajetória do arquiteto para entender também as decisões, se haviam recorrências nessas decisões projetuais. E aí entra, de fato, a análise. Então, começa a analisar os textos, os 15 textos, depois as midiatecas e, por fim, um estudo comparativo e uma certa conclusão dessa análise. Então, eu vou passar rapidamente e aí, se eu tiver o tempo, você me fala, porque eu sou péssima. A questão da fluidez, eu brinco, eu começo o capítulo falando que ela é um oxímor, ou seja, é uma noção, um pouco, é um embate, se a gente for pensar, porque a fluidez na arquitetura é algo tão concreto, tão ligado à gravidade, é um pouco complicado. Então, ela, de fato, é uma noção abstrata que vai operar por analogias e metáforas. Então, a metáfora, se a gente quiser o Gaudí, então ele vai recorrer às questões da natureza, fazer as mimeses, fazer, a partir daí, analogias formais ou tectônicas, se a gente quiser. Eu recorro, então, a noção de fluidez na sociedade contemporânea também, ela é retomada um pouco pelo Balma, quando a gente fala da questão da modernidade líquida e tudo mais, mas tem pesquisadores que vão entender a fluidez historicamente na arquitetura, principalmente na França, que está presente, segundo esses pesquisadores, desde o gótico, desde o barroco, se a gente quiser. Então, são formas que remetem a espaços ou longilíneos ou corbilíneos, e aí você tem, de fato, uma divisão entre a fluidez formal tectônica e a fluidez da percepção, a fluidez visual, se a gente quiser, a questão da continuidade espacial, principalmente no movimento moderno, que você conquista junto ao aço, ao concreto armado e ao vidro, uma fluidez visual e o trabalho de planos, enfim, se a gente quiser aqui no... O Torreito, ele é tipo fissurado no pavilhão de Barcelona do Mies van der Rohe, assim, tem, ele cita o pavilhão em, sei lá, dos 80 textos, acho que uns 60 ele vai falar do Mies, e especificamente do pavilhão. Então, esse primeiro momento foi entender, historicamente, como o conceito da fluidez tinha as suas diversas expressões ao longo da história para entender justamente como ele se insere, como a produção dele se insere. Então, vejam como é interessante partir o objeto de estudo, aí pensando no tema que vocês forem escolher, como pode dar diversos caminhos para vocês olharem questionamentos ou outros temas que recorram ao objeto de vocês. E aí, de fato, o que o próprio Wisnik fala nesse último livro dele, O Nevoeiro, é essa sociedade que, então, vai borrar esses limites, e isso está muito ligado ao desenvolvimento econômico, político do mundo. O segundo momento, quando eu entro na trajetória do Toyo Ito, é entender, então, as principais referências dele, e isso parte muito dos textos. Então, a pesquisa começou com a leitura desses textos, não consegui ler os 80, mas eu li uns 30 textos dele, e fui entendendo, assim, quem mais ele citava. E aí, de fato, o Le Corbusier e o Mis é recorrente para ele. São referências que, até hoje, ele escreve. Então, ele lançou um livro ano passado que fala justamente da interpretação dele e do trabalho desses dois arquitetos. Ele é um cara que se graduou em 65 na Universidade de Tóquio, o Toyo Ito, e o Japão, ele se divide, se a gente quiser, em duas regiões, Canto e... Não vou lembrar o outro nome, mas é a região de Tóquio e de Quioto. Aí, tem uma formação territorial, histórica, que tem essa distinção dessas duas regiões e que isso vai, como consequência, a questão do estudo. Então, por exemplo, o Tóquio é muito mais aberto às questões ocidentais, ao estudo dos modernistas e Quioto é um estudo mais voltado para a cultura tradicional, para as questões das técnicas tradicionais e tudo mais. Então, o Toyo Ito, ele entra na graduação em contato com esses arquitetos modernos e, enfim, vai estudar principalmente e aí principalmente o pavilhão de Barcelona do MIS e o sistema dominó do Le Corbusier, é o que ele mais cita. E é importante porque a Mediateca de Sendai, um texto, ele fala, deixa bem claro que a Mediateca de Sendai foi pensada como um novo sistema dominó. O Kiko Taki, que é esse senhorzinho aqui que já faleceu, o Kiko Taki, eu não sei se vocês sabem, mas ele fez parte do grupo dos Metabolistas, acredito que vocês já entendam um pouco a importância desse grupo na história da arquitetura japonesa e, depois que ele se graduou em 65, até 69, ele trabalha com o Kiko Taki e aí ele fala da importância principalmente da organização espacial. O Kiko Taki, e aí também está conectado com a própria cultura, ele acreditava que as colunas, então os pilares, eles eram importantíssimos no sentido de ativar um espaço. Então, e aí se a gente pega os templos, tem a pedra inicial, tem as colunas, o mar, o conceito mar, ele diz respeito a quatro colunas, apenas. Então, quatro colunas, enfim, formando um quadrado, já define um espaço cheio de energia, já é algo, já existe uma presença. E aí, culturalmente, essa presença é uma conexão, de fato, com a divindade e tudo mais. Então, essa noção da coluna, ela é importante justamente porque, na Mediateca de Sendai, as colunas têm uma presença muito forte e uma importância muito forte que eu já vou falar. E aí, o caso, o Shinohara e o Arata e Suzaki também foram importantes em momentos mais específicos. O Shinohara, no momento que o Toyoito está meio desacreditado dessa utopia que os metabolistas tinham colocado, ele se volta, então, para uma certa interioridade e nega a cidade que está sendo desenvolvida. Então, Tóquio está crescendo, arranha-céu e ele acha que essa utopia tecnológica, então, não teve sucesso. E aí, o Shinohara já não era um cara que... ele não se alinhava muito com os metabolistas, ele acreditava num espaço mais interiorizado. E aí, o Toyoito tem umas primeiras casas que ele vai olhar para a arquitetura do Shinohara. e o Arata, pela... ganhou o Pritzker esse ano, né? O Arata, ele tem ali uma liberdade de criatividade que o Toyoito também entende que é interessante, né? Aqui é um músico... não vou lembrar o nome dele, o Toro... depois eu lembro. Mas o Toyoito, por além das referências arquitetônicas, ele é um... os escritos dele, eu vou comentar, ele fala muito de filmes, de música, de livros, de lugares que ele visita. Então, o Toro, acho que é o nome dele, ele está sempre presente também nos escritos do Toyoito, muito nessa relação que ele faz entre música, né? A abstração da música e a abstração da arquitetura. Tem um filósofo que ele cita muito, que é o Kojitaka, enfim. E aí, a produção dele, ele inicia, ele sai do escritório do Kikutaka em 69, em 71, ele abre o escritório dele, que chamava Urbote. Na verdade, chamava Urban Hobots. Então, robô urbano. E, em 79, ele muda aí para Toyoito Arquitetos Associados, como é hoje, né? Mas, no início, isso mostra que, desde 71 a 79, ele estava ali muito conectado com essas questões eletrônicas, da robótica, né? E como é que isso, então, rebatia no campo arquitetônico. Hoje, ele tem, então, cerca de, sei lá, 48 anos, né? De trajetória autônoma. E, sem obras construídas, a maior parte delas no Japão. Acho que 77 no Japão, algumas 8 na Ásia, na Europa 13, acho que, se não me engano, e na Ásia. E, na América, no México, ele tem uma casa, que se chama White O. E, no Chile, não, no Chile, ele tem uma casa, desculpa, White O, e no México, é o Museu Barroco, que é um, não sei se vocês já viram, que é umas formas de concreto. Parecem umas folhas, assim. No início da carreira dele, ele, como a maior parte dos arquitetos japoneses, como eles são recém-formados, ninguém vai dar para um arquiteto recém-formado japonês uma obra pública muito grande. Então, a maior parte dos arquitetos inicia a carreira fazendo casas. Então, projetos residenciais. E aí, se ele abre em 71, com a Aluminium House, que é essa daqui, ele vai construir o primeiro projeto público em 90, 91, quase 20 anos depois. E vejam, né, aquilo que eu estava falando dessa produção diversa. Então, aqui, isso é uma casa de madeira revestida com alumínio, uma casa que se assemelha mais à casa tradicional japonesa, né, de madeira. Aí, ele vai para o concreto. Aqui, a White O, que é muito famosa, também de concreto. Aqui, ele já mistura o concreto, o alumínio. E aqui, ele vai desenvolver lá as casas que ele chama Casa Dominó. Então, ele vai, de fato, ele não tem medo de experimentar e de ser até, às vezes, meio, umas formas meio esquisitas, assim, até hoje, né. Se a gente, não sei se vocês conhecem a ópera Taichung, que ele concluiu em 2016, a primeira impressão que a gente tem é uma coisa meio esquisita. Aí, você vai entendendo os espaços, compreendendo por que que ele criou aqueles espaços. Fica mais interessante. A White O é uma casa que ele faz para a irmã dele, quando a irmã dele fica viúva. e é super bonita, assim, não vai dar tempo de falar muito, mas ele volta, né, esse momento que ele volta a casa para o interior, ele nega a cidade. Então, ele, ao mesmo tempo, quando ele se conecta com o Kazushinohara, ele está entendendo o momento de luto da irmã. Então, há um momento que a irmã, com as duas filhas, querem ficar dentro da casa. Então, a casa se volta para um pátio aqui de terra vazio, com poucas aberturas para iluminação. E aí, ele faz, enfim, e aí ele vai explorar algumas questões formais mesmo, que ele chama de morfemas, que são dentilhados ou curvas, que, a princípio, não teriam uma função, mas tem uma função perceptiva, né? Não tem uma função, sei lá, racional da visão modernista, mas tem uma função aí conectada com a percepção do espaço ligada à cultura japonesa. E a Silverhut é a casa que ele faz para ele mesmo em 84, se eu não me engano. Essa é de 76 e essa é de 71, né? A Silverhut é o primeiro projeto que ele ganha um prêmio. Então, a Y2 é a casa que ele ganha já uma notoriedade no Japão como arquiteto. Então, as pessoas começam a olhar para ele. E a Silverhut é a primeira que ele ganha um prêmio, de fato, e aí ele vai ser chamado para fazer. Ele começa a vender casas no jornal, como Casas Dominó. Então, tentar levar essa casa mais pré-fabricada para o mercado japonês, mas, enfim, ele vai falando que não dá muito certo. E aí, sim, nos anos 90, com o Museu Yatsushiro, ele tem o primeiro, é um concurso que ele ganha e é o primeiro projeto dele público. E aí, isso vai desmembrar, aqui são outras duas obras dos anos 90 que ele faz em Yatsushiro, que é o corpo de bombeiros aqui e a casa para idosos. E aí, em 93, ele faz o primeiro projeto dele na Alemanha, que é um jardim de infância. Então, é o primeiro projeto internacional, mas, em 95, a Mediateca, ele ganha e, de fato, é quando ele começa a ter uma notoriedade, um reconhecimento internacional. E aí, eu vou pontuando na pesquisa algumas características dele. Então, a questão do uso do alumínio, principalmente no Japão, foi muito importante, porque o mercado do alumínio na arquitetura, ele é intenso, nos anos 80. Então, ele vai utilizar tanto para apenas colocar na fachada, coisa que a gente dá uns arrepios, às vezes, mas ele também faz estruturas. A Torre dos Ventos, por exemplo, é a primeira obra que ele vai, que ele chama de, que ele vai utilizar as questões eletrônicas. Então, na verdade, esse é um duto de ar, de um estacionamento que está escondido por essa estrutura de alumínio e, à noite, ela é iluminada por diferentes tipos de luzes que são referentes às informações do meio ambiente, do ruído, da questão do calor, do frio. Então, ela fica toda iluminada e, de manhã, ela tem esse aspecto de alumínio perfurado. O uso do vidro e aí é super importante, quando ele vai pensar a Sendai, então, diversos tipos de vidro, então, a mistura de vidros translúcidos ou transparentes, a questão das colunas, como eu falei para vocês, então, muitas vezes, colunas desencontradas, que também vai, na Medioteca de Sendai, a gente vê essa assimetria muito presente, a assimetria é presente na cultura japonesa, para eles, a beleza está na assimetria e não na simetria. A questão das peles, então, como essa luz vai entrar dentro dos espaços, espaços curvilíneos, a inserção de algumas tecnologias, já que, nesse momento, ele começa a usar, de fato, softwares, mas ele é um arquiteto ainda muito do desenho, do croquis, não é... Ele pensa coisas eletrônicas, mas o processo dele não é tão digital, digamos assim. E a Universidade de Itama, vocês vão lá? Seria incrível. Eu não consegui ir, mas, assim, pelas fotos, eu acho que é uma das obras que eu acho mais interessante dele, é a Universidade de Itama, a biblioteca. Enfim, aqui, um pouco para falar essa questão das escalas que ele trabalha e tipos de projetos, para mostrar como é um arquiteto que, realmente, ele vai explorar de tudo, desde um estádio de futebol a um cenário de dança, a pavilhão da Serpentine, que é efêmero, a coisas mais concretas e duradouras. Mobiliário, para ele, o mobiliário é super importante. Ele mesmo fala, no encontro que eu encontrei ele em março do ano passado, quando ele veio para cá, e eu perguntava, mas e os mobiliários? Porque eu já tinha lido uns textos que ele falava muito dos mobiliários como também ativadores desse espaço. Então, a questão da arquitetura fluida para ele, basicamente, é você ter o mínimo de barreiras possível entre essa noção de interior e exterior. se o modernismo queria integrar interior e exterior, ele quer eliminar. Então, a noção dele é nesse sentido. Ele quer eliminar a noção de interior e exterior. Então, que as pessoas tenham o máximo de liberdade e possibilidade de utilizar o espaço. Basicamente, é isso. E aí, bem simplificando, a forma como ele começa a projetar, muitas vezes, é por meio dos mobiliários, porque não é definindo as paredes ou os limites. Então, a partir do mobiliário ou a partir de uma coluna que ativa um espaço e aí esses espaços se borram uns com os outros. E aí, eu perguntei, nossa, e os mobiliários? Ele falou, não, eu odeio todos os móveis que eu já desenhei. Enfim, esse aqui é um dos anos 70 que ele desenha. Essa é uma estante que vai, que ele chama de Sendai mesmo. Então, tem essa conexão e um banco mobiliário urbano que ele chama de Ripples, que são ondulações. Ele tem essa noção de ondulações é muito interessante, inclusive nos croquis dele que eu vou mostrar, que ele pega do músico que eu mostrei para vocês. quando você joga uma pedra na água e ela faz uma ondulação é justamente essa dissipação que ele está falando dentro do espaço arquitetônico. Essa é a intenção dele conceitual e que ele muitas vezes fala que tem dificuldade de fazer isso concretamente. Ele fala, não, acho que é até por isso que ele experimenta tanto, porque é uma inquietude de conquistar de fato essa arquitetura fluida. E aí, só, enfim, comentando que muitos estudiosos do Torito falam, você pode dividir a trajetória dele em pré e pós Sendai. Ele mesmo nunca falou isso e eu acho um pouco complicado, apesar de entender que Sendai de fato é um marco na trajetória dele, mas existe sim um momento que a gente chama de pós-terremoto, Sendai, que é o maior terremoto que o Japão já teve em 2011, se eu não me engano, não lembro. E aí, ele se volta, a primeira vez que o Torito vai se voltar para as questões sociais, habitacionais, de cunho mais comunitário e com essa visão. Então, ele faz esse projeto junto com o Sol Fujimoto e o Akira Iraxan, Akira, não lembro o nome, mas que chama Home for All, Casa para Todos, que ele apresenta na Bienal de Veneza em 2012. E aí, ele tem um trabalho numa ilha que ele cria um museu e uma cópia da Silver Hut, aquela casa que eu mostrei para vocês, como um espaço de experimentação para arquitetos, estudantes que queiram ir e em Tóquio ele cria a escola dele. Então, ele é um cara que nunca quis se vincular a nenhuma universidade como professor, ele é professor convidado em várias universidades, mas ele cria a escola dele com o intuito de voltado para crianças e voltado para estudantes de arquitetura. E aí, o intuito dele é que essas crianças tenham maior noção da questão do urbanismo, do que é arquitetura na vida delas. Então, é bem interessante esse trabalho que ele faz. há um pouco os desenhos dele, sempre ele procura criar essa relação entre a natureza e a natureza é algo, é um dos temas mais presentes nos escritos dele, vou mostrar para vocês. então, sempre tem essas relações de objetos, a natureza, encontros, assim, aqui é, esse desenho é o que ele mais mostra que significa, que quer, que representa o momento da primavera, que cai a flor de cerejeira, então, é um momento muito importante para os japoneses. e tem, enfim, esses desenhos que são quase, assim, fantasiosos, né, e os escritos dele, pelo menos os escritos até os anos 80, tem muita fantasia, né, então, isso que também, a primeira vez que eu li, eu li o Arquitetura Diagrama, depois eu li o primeiro texto dele, que é a Lógica da Inutilidade, e essa Lógica da Inutilidade, eu li, te juro, umas cinco, seis vezes, até entender o que ele estava querendo dizer, porque era uma fantasia tão maluca junto com realidade, que eu fui atrás de cada elemento que ele citava, cada referência que ele fazia para compreender o que ele estava querendo passar, e por isso mesmo que nos, nas análises do texto que eu já mostro, tem uma metodologia que partiu um pouco de querer entender, compreender esse mundo tão particular dele. aqui é a palestra que ele deu ano passado, em março, no Fórum da Revestir, e aí onde ele coloca, lado a lado, nessa palestra ele apresenta, e não só nessa, como em outras palestras desde 2015, a Mediateca de Sendai, a Mediateca de Gifu, e a mais recente, que é a Ópera Taichung, que ele fala que são variações formais, expressões diversas, mas de uma mesma intenção, que é essa intenção de não ter o mínimo barreiras possíveis dentro do espaço. Então, ficou ainda mais consistente, mais evidente que essa análise comparativa entre as duas Mediatecas seria interessante. Então, partindo dos escritos, esses foram os 15, a escolha desses escritos tinha muito a ver com a questão do programa, do programa da Mediateca, então a seleção se deu tanto por textos que tinham mais densidade sobre os conceitos da fluidez que ele colocava, como textos que ele explica o projeto mesmo da Mediateca de Sendai, enfim. E alguns textos importantes, então esse é o primeiro texto, vejam, ele abre o escritório dele em 71, ele publica o primeiro texto dele em 71 e ele projeta a Aluminum House em 71. Então, é interessante porque, de fato, para ele, essa conexão entre texto e projeto é muito forte e ele, no site dele, inclusive, ele disponibiliza algumas publicações, alguns textos, então para ele ter uma importância, é importante, uma relevância na trajetória. Esse White Wing, ele vai falar justamente da White U, é onde ele conta as estratégias projetuais dele daquela casa que ele faz para a irmã e é o primeiro texto que ele vai usar o termo Flow. Flow, então, ele foi escolhido não necessariamente, nesse momento, ele já tinha uma concepção do que era arquitetura fluida para ele, mas é o momento que ele usa, começa a utilizar outros termos como a fluidez. Enfim, aí, não vou ficar falando de cada um, mas... E aí, para vocês entenderem, os textos, eles foram tomando uma dimensão na pesquisa porque era muito denso. Então, eu falava, gente, tem muito material que no Brasil, por exemplo, a gente tem um livro traduzido dele, que é Conversas com Estudantes, que são duas palestras que ele deu em COBE, em 2013, se eu não me engano. E esses textos tinham uma riqueza que eu preciso, de alguma forma, transparecer, e, ao mesmo tempo, essa densidade, essa fantasia. Então, a intenção era... assim, o processo foi compreender como transformar isso em algo mais tangível para nós. E a metodologia utilizada foram diagramas de mapas conceituais e mapas mentais para os 15 textos. Então, foram gerados 15 e também para compreender quais eram os termos e os conceitos mais recorrentes, porque o objetivo da pesquisa era definir e caracterizar a arquitetura fluida do Tuioito, tanto na parte teórica como depois, entendendo como ele define historicamente, a partir da teoria eu analisar o projeto. Então, um exemplo... Ah, enfim, a diferença de mapas conceituais e mentais, isso não importa. Então, no primeiro momento, isso foi para a qualificação. Então, eram diagramas pegando as palavras mais importantes, entendendo as relações e também trazendo imagens para que isso ficasse mais tangível. Então, esse que é o texto, A Lógica da Inutilidade, ele cita desde lá do Arquigã, o próprio Metabolista, os Metabolistas, Super Estúdio, até arquitetos californianos, assim. Então, era uma coisa... Falaram, gente, o que está acontecendo? O Joseph Ashrake, o Charles Moore. E aí, eu vejo, essa casa do Charles Moore, que são chamadas as Sea Ranch Houses, lá na Califórnia, que foi um movimento bem específico lá nos anos 60. E olha, enfim, muito direto a Aluminium House do Toyoito, que ele faz esses dois tubos que a intenção dele era que a luz ativasse o espaço interior. então, ele brinca muito com esses elementos imateriais, imateriais, para o que ele chama de ativar o espaço. E aí, para o final, de fato, assim, isso foi apresentado o anterior na qualificação e esse no final, onde eu consigo sintetizar melhor tanto a questão das imagens, quanto os conceitos colocados em cada texto e já o início de uma análise projetual. Então, a intenção era que já na teoria você consegue extrair questões, estratégias projetuais do arquiteto. Então, a questão dos tubos, as cápsulas, a questão, o que ele vai trazendo dessas referências, a utilização da madeira nesse sentido, ele também utiliza aqui, reveste de alumínio, como uma intenção simbólica, digamos assim, de evocar a questão da tecnologia e tudo mais. Vazios, então, materialidades, formas. Esse é da White Ring. Está com a cor meio ruinzinha, mas, enfim, e aí, o que que eu fui, uma das coisas interessantes que saiu dessa análise dos textos, é que ele sempre coloca as coisas em tensão, então, a forma que ele escreve é colocando duas coisas em tensão, justamente, não para criar uma dualidade, como um pouco acaba sendo visualmente colocado pelos mapas, mas, justamente, para borrar a distinção entre uma coisa e outra. então, a tensão para ele é nesse sentido. E aí, a junção desses 15 mapas conceituais e mentais, essa mistura de mapas conceituais, deu origem à definição de arquitetura fluida por meio dos escritos. Então, ele trabalha com quatro temas principais, que é a cidade, a natureza, o corpo e os fenômenos eletrônicos, como ele chama. E aí, a partir dessa análise, eu tirei algumas frases, então, a arquitetura fluida, ela possibilita relações com o lugar, se assemelha a uma floresta, porque a noção da floresta, justamente, essa liberdade que você tem de escolher um lugar para ficar, onde não existe uma simetria, e sim uma assimetria, deve ser capaz de integrar os corpos, ele tem aí uns quatro textos que ele desenvolve sobre a questão do corpo humano, então, ele vai falar do corpo vitruviano, ele vai falar do corpo digital, do corpo real, do corpo biológico, do corpo esquizofrênico, essa parte é bem interessante quando ele vai entendendo as mudanças que vão acontecendo no mundo por meio da relação que a gente estabelece do corpo e do espaço. E, da questão dos fenômenos eletrônicos, tem um texto, ele fala que a arquitetura fluida é constituída por camadas, ou seja, tem um texto que chama Jardim de Microchips, de 93, esse texto é interessantíssimo, vale a pena, depois posso passar esse material para vocês, porque ele vai justamente entender a arquitetura primeiro como um jardim, então, o processo de criação, e ele fala isso muito claro, que o processo de criação dele da arquitetura se assemelha ao processo da criação de um jardim japonês, mas um jardim japonês de microchips, então, ele entra em contato com uma exposição do MoMA, que acontece em 91, se eu não me engano, ele entra em contato com o catálogo, e essa exposição era justamente trazer visível aos olhos as questões eletrônicas que são invisíveis, então, ele trata da arquitetura por meio de fenômenos invisíveis, e aí, são lindos, o catálogo está disponível no MoMA, lá nos coisas do MoMA para baixar, e eram painéis de aumentar o microchip, assim, então, parecia um diagrama super colorido, super bonito, então, ele fica fascinado visualmente com essas fotografias microscópicas, e aí, ele faz, nossa, mas parece, quando a gente vê uma cidade à noite, e aí, ele vai fazendo a leitura da cidade, dos espaços urbanos, como esses diagramas de microchips, e aí, daí, ele tira, então, três características importantes, que são as múltiplas camadas, então, como a gente lê as múltiplas informações que vão se sobrepondo, né, e isso, o Picom fala também muito isso, né, que, quando tinham arquitetos que tinham medo das questões digitais e as questões que a arquitetura é tectônica e tudo mais, o Picom falava, não, é simplesmente uma sobreposição de uma nova realidade em cima daquilo que já existe, e aí, ele fala das camadas, da fluidez e dos fenômenos, né, na questão da fenomenalidade, e, então, quatro grandes temas e seis características, a homogeneidade, transparência, fluidez, a simetria, a fenomenalidade e essas múltiplas camadas, então, a arquitetura é fluida, ela é coerente, pois, e possui adesão entre elementos, ela integra e conecta as partes, é contínua e aberta, não tem centralidade nem hierarquia, simbólica e perceptiva e sobrepõe diversas informações. E aí, como eu falei, também, a partir do texto, fica muito claro um processo de projeto dele, e ele fala isso, um processo semelhante à forma de criar um jardim japonês, onde, primeiro, e aí, ele fala muito dessa questão da malha infinita do Mies van der Rohe, então, é uma malha ortogonal, infinita, homogênea, onde ele vai inserindo elementos e deformando essa malha de acordo com esses elementos, de acordo com a intenção dele de ativar esses espaços, então, é uma arquitetura que nasce realmente do interior, muito mais do que da volumetria, e aí, esses elementos podem ser desde aberturas, então, na Lumino House, os tubos, aqueles dois tubos que têm a entrada de iluminação e ventilação, é um desses elementos que ele comenta. E aí, a intenção dele é distorcer a malha, porque ele entende que o espaço, então, é ativado e ele deve criar fluxos, enfim, por meio dessa noção de redemoinhos e ondulações, e aí, por fim, ele fala que a arquitetura precisa ser construída, então, ele fala da estabilidade desse sistema, e aí, são as fachadas, mas são planos que busquem, por exemplo, o vidro, que busquem não, confinar todos esses espaços que ele criou internamente, mas sim expandir, então, o uso do vidro, uso de formas onduladas ou curvilíneas que dê maior continuidade. E aí, por isso que ele fala muito de membranas, essa noção da membrana como algo mais translúcido. Bom, o quarto capítulo, de fato, entra na questão do programa, como eu já falei um pouco para vocês, então, ao longo, como esse espaço vai se transformando, a biblioteca até esse projeto, essa carreira de arte que ele fala, do Foster, e aqui a biblioteca do MVRDV, que foi construída ano passado. eu também vou olhar todos os projetos dele em relação a esse tipo de programa, então, quais foram as bibliotecas que ele projetou, construiu. Então, essa aqui de Paris, em 92, justamente, é de um concurso, ele não ganha, mas justamente ele vai olhar essa múltiplas, enfim, esse jardim de microchips que ele comenta nesse texto em 93. A própria biblioteca de Sendai, em 95, a Tama, em 2006, 7, a biblioteca de Taiwan, ele participa de um concurso em Oslo, e a Gifu Media Cosmos, que são as duas midiatecas. Então, ele tem bibliotecas não construídas, bibliotecas universitárias e aí a dimensão, e aí ficou também mais claro que seria interessante olhar as midiatecas, por quê? Porque elas têm uma dimensão pública, elas são construídas e elas estão no Japão. Então, também o recorte, ele trabalha por diversas frentes. E aí, eu faço uma análise bem, enfim, não muito aprofundada, porque também o mestrado dois anos não dá, mas para entender algumas coisas que apareceram no texto, então, por exemplo, ele vai pensar esses espaços como uma floresta que você faz diversos percursos ou mesmo o mobiliário que vai definindo as estantes aqui nessa de Taiwan, elas são circulares, então, isso define o fluxo das pessoas internamente e aí ele repete isso na Gifu, a criação, enfim, o próprio processo de projeto dele e a intenção de novas percepções visuais a partir de alturas diferentes de instante. Ou mesmo aqui, quando ele fala que ele quer criar um aspecto de caverna, a ideia dele nessa universidade de Itama, na biblioteca, era pensar essas colunas bem fininhas que chegam como estalactites, então, ele faz, de fato, essas analogias e metáforas com o mundo da natureza e aí os itens de análise do projeto, ele parte, então, dessas relações dos temas, então, arquitetura e cidade, arquitetura corpo, arquitetura e natureza e arquitetura e os fenômenos eletrônicos, então, os itens que eu vou criando é a partir dos temas da teoria, da análise dos textos e aí sim o que será investigado em cada um dos itens. A ideia era criar, então, pranchas, cada um dos itens são pranchas onde você tem associação de imagem, texto, diagramas, então, associação de diversas peças gráficas que sintetizem, então, essa relação entre arquitetura e corpo ou arquitetura e cidade, arquitetura e natureza por meio desses itens. Houve uma dificuldade porque na Unicamp você tem que entregar um negócio em A4, então, foi um pouco complicado, mas, enfim, coisas percalços da pesquisa, né? Enfim, a questão da análise gráfica, então, a partir desses itens, a metodologia de análise, ela é gráfica com uma abordagem fenomenológica, então, na literatura da análise gráfica você tem aí diversos autores, né? E eu escolho o Baker, o Unin e o Hartford, o Shivastava e Morkov, esses três aqui, tem esse livro aqui que é super interessante e o Baker e o Unin são já conhecidos na análise gráfica, que vão olhar o projeto por meio das questões perceptivas, da conexão da arquitetura com o lugar, então, fazia sentido, né? Depois de ter analisado os textos, de pegar autores que falem, então, do olhar mais da questão do lugar, dessa relação do objeto arquitetônico e como ele se confronta com o seu ambiente. o próprio uso de diagramas, enfim, que é super importante no mestrado todo e essa relação de teoria e prática, ou seja, desses itens de análise não partirem de outro lugar e sim da própria escrita dele, da própria obra dele. Então, aí, Sendai e Gifu e vejam, né? Essa questão das ondulações que eu falei para vocês é muito presente nos croquis de processo dele, né? E aqui é um croqui da Medioteca de Sendai e aqui de Gifu. Então, é muito interessante gastar um tempo assim, nesses desenhos processuais justamente para a gente entender as recorrências que vão acontecendo no projeto. E é isso que ele fala da ativação, né? Então, é muito do interior mesmo e como isso vai até as fachadas e como isso se relaciona, né? Como o objeto e esses planos exteriores se relacionam com o entorno. Desenhos mais, enfim, fantasiosos, se a gente quiser, mas bem sintéticos também em relação à ideia principal de cada projeto, né? Então, os tubos da Medioteca de Sendai e aqui são os globos da Medioteca de Guifu que eu já mostro para vocês e essa ideia então dessa intenção desse espaço floresta mesmo, então que você tem esses percursos, esses fluxos e momentos onde, de encontro que aí ele remete àquele desenho lá da das cerejeiras caindo que ele faz nesses momentos propícios para encontros. Então, enfim, não vou ficar explicando exatamente tudo, mas para mostrar para vocês como uma série de peças gráficas relacionadas vão construindo uma narrativa no sentido de entender o objeto em suas diferentes faces, é isso, estudar um objeto arquitetônico ou um arquiteto proporciona diversos caminhos e aí tem que ir balizando qual a narrativa e qual o recorte, digamos assim, vocês têm a intenção, você vai estudar o Tadauando, você pode estudar só a luz no Tadauando ou você vai estudar a questão da arquitetura tradicional no Tadauando, então, a cor saiu meio ruimzinha, não é bem essa cor aí que está, enfim, aí é meio dissecar mesmo os elementos, fazer referências históricas, então, aquilo que eu falei, que ele vai entender a Mediateca de Sendai como os elementos do sistema abdominal do Le Corbusier, então, as lajes, os tubos e as fachadas de vidro, aqui é Gifu, aí fui colocando meio intercalado para vocês, então, Gifu, aí eu vou falar mais, eu não vou ficar falando tanto de Sendai, porque como vocês vão, acho que é legal vocês terem a própria noção de vocês, mas Gifu, por exemplo, é uma cidade bem menos metropolitana que Sendai, assim, Sendai já tem mais habitantes, já tem aí historicamente uma importância, porque ela está num local importante de passagem, tem um desenvolvimento econômico diferente de Gifu, Gifu, por outro lado, é interessante, porque é a única porção do Japão que não tem litoral, então, também tinha uma posição estratégica, digamos assim, na ilha. E a Midiateca aqui é uma cidade, como dá para perceber, mais ou menos bem, o gabarito baixo, assim, casinhas, poucos edifícios altos, um rio importantíssimo, que é o Nagara, e o Monte Quinca, que está próximo, e aí, ele, de fato, vai entender essa paisagem natural para dentro do edifício. Ele tem um outro projeto lá em Gifu, que é o crematório, que é esse com a cobertura, é um crematório que tem uma cobertura de concreto, ondulante, então, ele, de certa forma, quando ele vai para a Midiateca, ele lembra um pouco essa resolução, como se ele avançasse nessa resolução da cobertura. E a intenção dele é de trazer para dentro do objeto essa ideia de floresta, como a gente vem falando. E aí, internamente, na planta, esse é o segundo pavimento da Midiateca, e cada uma dessas circunferências são globos. Não dá para ver aqui, mas são globos de tecido que tem 11 metros de diâmetro, ou menor, acho que tem 7 metros, e esses tecidos, eles definem espaços, então, de leituras, espaços de encontro, definem o programa, digamos assim, da Midiateca, ao mesmo tempo, é onde entra a iluminação natural, e essa iluminação é dissipada para o interior dessa biblioteca, e ventilação natural também. Então, aqui, é o pavimento térreo da Digfu, né, a entrada principal se dá por essa, pela fachada sul, e é no miolo da quadra, então, aqui tem uma praça, tem uma área verde, aqui tem um outro terreno, você tem vias aqui, aqui, e tem uma via que chega aqui, assim, meio esquisita a conformação da quadra. E aí, a ideia dele era criar o que ele chama de uma promenade verde, porque aí tem uma conexão mais metropolitana, junto com o Monte Quimca, com a estação de trem, inclusive, com o próprio rio, ele utiliza a água do rio aqui para fazer esse córrego, e também criar como se fosse uma massa verde que borrasse, enfim, a percepção dessa fachada do próprio objeto, e aí ele cria decks com áreas de imobiliários, com áreas de estar externa, e aí você tem no coração do primeiro pavimento um bloco de vidro, então, é todo de vidro, e ele é onde estão os livros mais raros, que precisam de questões de calor, de temperatura muito específicos, então, ele coloca bem no coração dessa planta, e aí a parte mais cultural, então, áreas de exposição, auditório aqui, aqui são áreas mais comunitárias, então, salas que você pode alugar, a comunidade de Gifu pode ir lá fazer um projeto, isso também tem na Sendai, e áreas mais administrativas, no fundo, você tem acesso pelas quatro fachadas, então, aqui tem um acesso, aqui tem outro, aqui tem outro, é bicicletário, acesso de carga e descarga, aqui também tem uma passagem de pedestres, tem um estacionamento aqui, tem outro bicicletário, eles usam muito, muito bicicleta, e um outro acesso por aqui, que é menos utilizado, então, a ideia também era entender esse entorno por meio de questões simbólicas e perceptivas, ele utiliza muitas texturas, isso está na cultura japonesa de utilizar muitos tipos de texturas, então, nos jardins que vocês vão visitar, vocês vão ver vários tipos de pedra, vários tipos de madeira, várias formas de trabalhar a madeira, aqui foi entendendo também essas fachadas, que ele utiliza diversos tipos de vidro, então, vidros translúcidos, espaços de contemplação, decks, então, como é que é essa relação, essa fluidez do interior para o exterior, tanto visual, quanto formal, e aí pensando também lá no processo dele de projeto, então, qual que é essa malha que ele cria ou quais são os elementos que ele cria para criar uma instabilidade na malha e os elementos mais da cobertura e das fachadas que ele faz, então, para estabilizar esses elementos. A análise do uso, depois de toda essa análise, eu não queria, por exemplo, setorizar em usos e funções como a gente é acostumado pensar, sei lá, uso social, uso de serviço, porque justamente ele critica muito isso no movimento moderno, apesar da arquitetura fluida ser uma continuação, ele coloca isso, você tem uma continuação de elementos da arquitetura moderna como a homogeneidade, a transparência, a simetria, ele questiona a questão da forma e da relação da forma e da função, então, ele entende que na sociedade digital a relação da forma e da função não é mais causal, não existe uma causalidade e ele, de fato, vai olhar as máquinas mesmo, então, a forma de uma peça, de uma determinada máquina tem uma relação direta com a funcionalidade dela. Na sociedade eletrônica e digital, não, porque você não, inclusive, você tem coisas invisíveis, então, a forma nem sempre vai remeter diretamente à função dela, então, é exatamente aí que ele vai falar, tá, então, os espaços, eu não quero definir o que você vai fazer nesse espaço, eu quero um espaço, ele precisa ser ativado, mas você tem a liberdade, obviamente, depende do programa, o programa da Mediateca, inclusive, permite que ele crie esses tipos de espaço, então, ele varia entre espaços e aí, a minha análise foi um pouco nisso, de criar essas texturas que se encontram, justamente, para entender onde as coisas se borram, onde tem um uso que não é tão específico, então, eu divido em uso específico e genérico e não uso, sei lá, íntimo, social, como a gente tem, essa entrada de serviço, entrada de visitante, e tudo mais, mas como essas coisas se borram mesmo, e aí também, a questão da permanência, então, tanto o uso específico ou genérico, quanto curta permanência, média permanência ou longa permanência, porque se a gente está falando de um espaço como a biblioteca, então, você tem que ter uma iluminação adequada se você for ficar lá o dia inteiro, então, amanhã tem um tipo de luz, final da tarde tem outro tipo de luz, à noite, tem um outro tipo de luz. Aí, novamente, a questão da materialidade, né, e um pouco entender as questões perceptivas, quais são os materiais, vejam a diversidade, isso aqui é na Sendai, e a Sendai, ela tem mais, esse tom mais frio, né, usa muito vidro, aço, e a Gifu já tem um tom mais quente, porque usa madeira bastante, principalmente na cobertura, e cores, algumas cores que também na Sendai é mais pontual. e aí, por fim, o último item analisado que é entender as questões, as camadas de informação, né, então, entender que um elemento arquitetônico, como os tubos da Mediateca de Sendai, pode evocar diversas informações, então, os tubos, além de estruturais, servem para circulação vertical, servem para passar os dutos de ar-condicionado, servem para ter iluminação zenital, servem para organizar o espaço internamente, então, entender como cada um dos elementos, né, então, aqui os globos no segundo pavimento, também, então, funcionam como um filtro de iluminação e ventilação natural, funcionam como essa ativação desse espaço, então, uma certa organização espacial, e aí, compreender quais as camadas que cada um desses elementos arquitetônicos, principalmente os elementos que são os elementos que ele distorce a malha, que tipo de informação está imbuída nesses elementos, eu trouxe umas fotos, então, aqui é Sendai, a entrada, A forma como ele vai trabalhar a fachada, então, não é simplesmente o vidro translúcido, né, então, ele faz um jogo com esse vidro, né, esse vidro, você tem o vidro aqui, externo, depois você tem vidros perpendiculares, menores, que dão essa noção mais difusa, quando você olha, assim, do exterior para o interior. E o interessante também dos tubos é essa questão, enfim, é o que eles trazem da, tanto da fluidez visual horizontal, ou seja, seu olho atravessa, né, porque esses tubos são vazados, como vertical, então, se você se aproxima dos tubos, você consegue ver os pavimentos tanto inferiores como superiores. E essa, enfim, aí o método construtivo também, né, da laje não chegar no tubo, e aí você, de fato, tem essa sensação desse atravessamento na laje. A forma como a luz dissipa também por entre os tubos e cada um dos tubos é diferente, tem, enfim, é constituído por um tipo de inclinação, né, não mostrei direito lá no corte e dava para ver. Vocês conseguiram agendar lá a visita? Pelo menos a visita guiada eles levam na cobertura, que se você for lá só visitar, não... E é legal para entender como esses tubos chegam, então, nessa laje e aí ele coloca só uma tela de alumínio aqui quadriculada como se fosse... A intenção dele, pelo menos, é que como se esses tubos na verdade continuassem, tivessem uma... não fossem interrompidos. Aqui é a entrada da Gifu, né, como eu falei para vocês, tem essa praça, aqui um restaurante que tem na fachada e lá no fundo a gente vê, então, essa é uma das obras que ele mais remete a arquitetura japonesa com a fachada de madeira e com esses... Enfim, a composição que ele faz na fachada. Mas ele não é muito conectado com essa arquitetura tradicional, assim, ele é conceitualmente, mas não formalmente. Aqui é a Promenade Verde, que ele cria. Aqui é o primeiro pavimento, então, a entrada aqui, se você quiser acessar o segundo pavimento, já tem uma escada rolante aqui. E também, como ele vai soltando, né, por meio da iluminação ou de volumes, alguns... Enfim, vai soltando os volumes dentro mesmo dos espaços, né? a intenção dele é que, assim como no jardim japonês, cada elemento, então, cada parte tem uma sua importância em si e uma importância no todo, né? Você não entende a arquitetura ou o jardim, você não entende o jardim de uma vez, né? Ah, já sei, posso ir ali? Não, você vai experienciando o jardim a cada momento que você percorre o jardim. Então, a intenção dele era meio criar essa ideia do percurso, da experiência do corpo no espaço arquitetônico e aí ele vai trabalhando mais as partes e depois como essas partes se conectam do que... Ah, eu vou olhar o todo e depois... Aqui é a escada rolante, a escada normal para o segundo pavimento e aí você já é recebido por um dos globos que tem esses padrões no tecido, um tecido sintético que filtra, então, uma luz natural e também a luz, o momento da luz artificial e aqui você tem a possibilidade de abrir uns vidros para entrar ventilação natural. E aí a cobertura de madeira é tipo um, sei lá, ser um semelhante ao nosso pinus, assim, é interessante porque você entra e tem cheiro, é um cheiro muito forte da madeira, então, de fato, a percepção... E aí, aqui como a Sejima que cria esses pilares bem fininhos também e os globos organizando o espaço. e aí no final eu faço um estudo comparativo a partir da... Aí já é uma parte mais textual, mais conclusiva da pesquisa, mas que, de fato, a arquitetura fluida do Torreito, podemos dizer assim, que atravessa esses quatro temas de formas, expressões diferentes, um em cada projeto, então o processo projetual dele sempre é presente, mas como ele manipula a forma e os espaços é sempre muito específico, né? Então, essas expressões e relações de fluidez, elas podem ser conceituais, formais, espaciais e visuais, é uma continuação do movimento moderno, apesar dele fazer alguma outra crítica, né? e essa questão de, ao invés de integrar o espaço interno com o externo, ele quer, de fato, eliminar essa noção, inclusive, do que é interno, do que é externo. Então, é uma intenção de borrar mesmo esses limites e, se a gente fala de uma sociedade contemporânea, é um pouco bem que se discute. aqui é porque eu sou tchete mesmo. Eu encontrei ele aqui em março, né? É impressionante essa receptividade mesmo, eu fiquei emocionada, chorei várias vezes, acho que o Japão mexeu muito comigo, assim, enfim, acho que vai ser uma viagem, com certeza, não vai ser uma viagenzinha qualquer que vocês vão fazer, vai, para cada um vai ser muito simbólico, porque até o Japão é isso, é super denso, Você tem várias coisas que te tocam, desde coisas ancestrais a coisas muito malucas que eles criam e que são incríveis, então, ninguém vai sair ileso disso. Acho que é isso.